A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal fez uma parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura para instalar em Brasília o mercado do peixe. O objetivo é tornar autossuficiente o abastecimento de pescado na cidade, além de possibilitar a inclusão social de agricultores familiares e pescadores artesanais da região. Na casa do biólogo João Paulo, o peixe está no cardápio pelo menos uma vez por semana. Ele e a família só não comem mais porque tem receio da procedência do pescado. Comprar peixe, ainda mais em Brasília, a gente está longe do litoral, a gente sempre tem aquela desconfiança. Será que eu estou comprando um produto novo? O que eu vou levar para a minha casa? Então chegar aqui e perceber que o peixe é fresco, que os trabalhadores estão tirando o peixe, vão matar na hora, vão preparar na hora, isso daí dá muita segurança para a gente levar o produto para casa. E de fato ampliar o consumo de peixe, acho que toda a informação que chega para a gente é que a carne de peixe é uma carne muito mais saudável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo ideal de peixe é de 12 quilos por habitante ao ano. Para garantir o aumento do consumo de pescado no país, nos últimos anos o governo federal vem investindo em políticas públicas de estímulo à piscicultura no âmbito da agricultura familiar. E o resultado já apareceu. Desde 2009, a preferência por peixe cresceu 8% no país, passando de 1 milhão e meio de toneladas por ano para 1 milhão e 700 mil toneladas consumidas. Igor é um dos 64 integrantes da Associação de Agricultores Familiares do Distrito Federal. Ele cria peixe na propriedade de 1 hectare. E como boa parte dos pequenos produtores em todo o país, tem dificuldade de escoar a produção. O maior problema hoje seria, no caso, a saída desse peixe, para poder estar levando esse peixe direto ao cliente, né? O pessoal não conhece ainda e não existe essa estrutura para poder estar levando um peixe de qualidade. Dar confiança para o cliente poder ter a absorção desse produto, né? Para agregar valor ao produto, facilitar o escoamento da produção e garantir qualidade na mesa do consumidor, foi inaugurado em Brasília o Mercado do Peixe. No local, o cliente escolhe no tanque o peixe que quer levar para casa. Essa associação que está assumindo a gestão do Mercado do Peixe de Brasília, ela é um componente muito importante para fazer a organização da base produtiva e também permitir a inserção ao mercado desses associados, propiciando qualidade e frequência no abastecimento dos consumidores locais. Em primeiro lugar, aqui no Distrito Federal, a gente tem um mercado altamente consumidor. Talvez um dos... o segundo mercado, o maior mercado consumidor no Brasil. Então, isso favorece a que novos agricultores possam estar entrando no ramo da produção de peixes, né? E aí, nesse aspecto, a Secretaria de Agricultura aqui do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério da Pesca e Agricultura, vem realizando algumas políticas de incentivo, de fomento à atividade. Então, a gente tem hoje aqui a inauguração do Mercado do Peixe, que é um projeto que já vem amadurecendo ao longo de dois anos, junto com a criação da Associação dos Piscicultores aqui do DF em torno. E o Mercado do Peixe, ele vai possibilitar, num primeiro momento, que o consumidor do Distrito Federal tenha acesso a um peixe de excelente qualidade, fresco, com um preço bom. A criação do Mercado do Peixe é uma parceria entre o Ministério da Pesca e Agricultura e o governo do Distrito Federal.